brasileiro e o regime? Eu respondo com muita franqueza. Foi realmente um erro. Aliás, eu acho que um dos erros da esquerda brasileira, veja bem, eu sempre fui contra a luta armada. Agora, no entanto, em toda a minha trajetória dentro do Partido Comunista e fora, inclusive na Câmara dos Deputados, eu acho que nós fizemos análises equivocadas da realidade e da correlação de forças. Esse foi um erro realmente. Daí o golpe. Essa foi uma das causas do golpe. Ou seja, mesmo nós, que tínhamos uma posição moderada, vamos dizer assim, nós também não fazíamos uma análise correta da realidade. Uma análise equilibrada. Eu procuro mostrar isso no livro que eu escrevi a respeito das minhas memórias. Ou seja, no livro, Herança de um Sonho. Portanto, eu respondo afirmativamente a você. Nós cometemos erros e isso prejudicou todo o processo da evolução do Brasil. Bom, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Ainda há reflexos da ditadura no Brasil hoje? Não se pode esquecer um período da história. Não posso fazer como o Stalin pegar uma fotografia e a proporção que eu não gostasse mais do companheiro mandar apagar. Eu não posso apagar. Eu acho que quando eu comecei, mais recentemente, a ver essas autocríticas, e agora estou ouvindo uma, é que eu me pergunto assim, e o anterior? Porque, enquanto se diz, se fez o OIS-5 com os militares, os chefes militares, nós não podemos combater mantendo o habeas corpus. Porque já havia terrorismo, já havia guerrilha, e não havia essa terrorismo e guerrilha, foram fatos errados. Eu estou estando presto porque li o livro dele. E que agora eu vejo, pelo menos, que se Zoni Ventura escreveu sobre isso, e agora estou ouvindo, infelizmente, uma observação de que houve erro. Esse erro foi combatido. Agora, a partir do momento em que se resolve considerar todas as pessoas que participaram daquilo, por algumas circunstâncias diferentes, todas elas são responsáveis. Eu sou responsável por uma parte da história. E o senhor Marco Antônio acha que ainda tem sequelas do regime militar na sociedade brasileira? Não, eu creio que o problema é menos sequelas da ditadura do que realmente deformações brutais na vida brasileira, na sociedade brasileira. Essa, a luta, a democracia pela qual nós lutamos, ela ainda não está implantada no seio da sociedade. É um problema geral na vida brasileira, a conquista da democracia. É um processo que ainda está avançando. E você, Ivo, o que você acha? Eu acho que, com certeza, ainda tem muita coisa presente. Acho que uma das maneiras que mais se manifesta, acho que existe uma correlação com a época da ditadura, é a questão da impunidade e da aplicação de toda essa área do poder jurídico. Ainda existem questões de liberdade, por exemplo, de imprensa. Eu estive recentemente em Washington, visitei o museu da imprensa que tem lá e eles separam os países, agrupam com liberdade total de imprensa, parcial ou sem liberdade de imprensa. E o Brasil é considerado parcial. Eu levei um susto assim, fiquei até meio ofendido. E depois, olhando mais a fundo, olhando mais no detalhe, realmente, a gente não tem, por exemplo, liberdade de imprensa. Nem todas as informações. As informações ainda são censuradas. Não se pode dizer o que se pensa sobre a pena de ser preso. Se um jornalista fizer uma acusação a um poder, pode sofrer um processo. E isso, acho que são requisitos ainda muito fortes da época dos militares. Temos uma situação em que, por causa da natureza do regime, às vezes a gente tende um pouco também ao maniqueísmo. Mas, nesse período em que os militares comandaram o país, eles deixaram um legado para o país do ponto de vista do desenvolvimento da nação. O senhor acha, ministro Armas Passarinho, que esse legado, por mais importante que ele seja, ele poderia existir sem o regime autoritário? Eu protesto porque o senhor roubou a minha oportunidade, que eu estava esperando, para falar sobre o maniqueísmo. Quer dizer, eu não entendo, como às vezes fazem brincadeira, que as pessoas estivessem lá, daqueles que atuaram, inclusive com arma na mão, e daqueles que não abriram mão do princípio comunista de conquistar o poder pela força. Leninista. Mais do que marxista, leninista. E esse partido era o leninista. Há um maniqueísmo. De um lado são os bons. Estavam tranquilos, querendo fazer democracia. De outro lado, são os perversos. Isso é uma tolice muito grande. Isso não é fazer história. É, por exemplo, negar que Lenin introduziu, no seu período de mando na União Soviética, o terrorismo. A tortura. E depois ele fica tudo só com Stalin. É essa maneira maniqueísta de julgar. Eu pedi, porque o senhor falou justamente no maniqueime, na hora que eu gostaria de ter falado sobre isso. E o resto da sua pergunta, me desculpe, qual foi? Não, era sobre o que os militares deixaram como herança para o... Eu acho que poderia haver, eu acho que poderia haver sem ditadura. Não haveria necessidade. Agora, na verdade, com as facilidades que a ditadura trouxe em relação a determinadas medidas que, no momento que vivemos, elas dividem o Congresso, e muitas vezes essas divisões não são tão nobres, há, evidentemente, uma diferença. Na outra, havia um autoritarismo. Ele perdeu em liberdade, perdeu sem dúvida nenhuma no respeito aos direitos fundamentais, mas ganhou no problema da economia. Eu não era favorável a que isso pudesse me levar a uma distinção, que a ditadura seria melhor. Eu acho que o progresso que houve, desde 1964 até recentemente, foi grande. Isso se deve à vitalidade do nosso povo, ao tamanho do país, à sua potencialidade, à sua riqueza e à vontade do povo brasileiro de avançar. E aí, isso de uma forma generalizada, entre os quais eu incluo os militares, que podem e que sempre desempenharam um papel positivo. Não, esse papel negativo tem que desaparecer da história. São os anos de chumbo e toda a violência. Eu acho que o progresso que existiu naqueles anos foi significativo, mas não foi o progresso regido pela vontade popular. Ela foi regida por uma classe dominante na época, autoritária, e que fazia as coisas da maneira que queria. Eu acho que o grande desafio nosso é conseguir fazer esse país progredir dentro de um sistema democrático, dentro de instituições hoje que estão muito questionadas, onde os partidos perderam as suas representatividades. Ideologia é uma coisa que está se perdendo muito. A gente conseguir dar eficiência para esse Estado democrático. Acho que esse é o nosso grande desafio que está à nossa frente agora. Bom, nós vamos ter que ficar por aqui, encerrar esse debate. Nós queríamos agradecer a presença do ministro Jarbas Passarinho, que nos deu a honra de participar desse debate, do ex-deputado Marco Antônio Tavares Coelho e de Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, que faleceu em 1975, assassinado num quartel do Exército em São Paulo. Até a próxima quarta-feira. O 3 a 1 fica por aqui. O 3 a 1 fica por aqui. O 3 a 1 fica por aqui.